E aí pessoal boxe liga aqui hoje para começar unboxing rápido aqui do cd do Bob Dylan The Free Willing uma olhada aqui na capa aqui né o Bob Dylan com a mulher dele aqui o disco lá dos anos 60 né e essa é uma edição relançada em 2003 aqui que quebrou no transporte aqui né tá racheador aqui em 13 faixas a lombada do disco aqui né do cd só branco as letras pretas e aqui a arte do disco a imagem de fundo aqui tem o Bob Dylan vamos agora para o folheto e aqui vem falando um pouco do álbum né história E aí não tem a letra das músicas né isso aí pessoal bem simples deixa o like se inscreva no canal e valeu